Música Brasília, lua nova na mão Raio de sol no olhar O sorriso, a mais linda canção Que fluía da alma do Pai Fui eu quem errou Quem traiu, quem matou Foi ele quem veio Quem sofreu e pagou Música Brasil, sol da terra na mão Fonte da vida no olhar Do sorriso, a mais linda oração Que fluía da alma do Pai Fui eu quem errou Quem traiu, quem matou Foi ele quem veio Quem sofreu e pagou Fui eu quem errou Quem traiu, quem matou Foi ele quem veio Quem sofreu e pagou Foi ele quem veio Quem sofreu e pagou E aí Obrigado.